Bom, gente, bem-vindo a mais uma Veja Aula, que vamos conversar com ela hoje. Vamos falar sobre backup, fãs de backup, Dejadam BR-Sync, no Linux, e o agendamento de tarefas do Linux, usando Chrome e contábil, o funcionamento, como faz para agendar, e as suas diferenças. Então, vamos lá? Bom, uma vez o backup que temos no Linux, no Linux, é o Dejadam, tá? É voltado mais para o usuário pessoal, usuário mais comum, certo? Ele realiza backup apenas dos arquivos do usuário. Dejadam, às vezes, ele aparece como backups no seu sistema, não com esse nome, tá? Ele é traduzido para esse nome, backups. É voltado para o uso doméstico, normalmente não dá adaptações ou uso diversos sem ser o recurso. Então, por exemplo, não permite fazer o incremental, o diferencial ou o full, como eu escolho, né? A vantagem de usar esse software para backup. Agendamento de backups automático, facilidade de recuperação dos arquivos, gestão de versões backup, proteção dos dados backup e outras vantagens dependentes do software, né? Que é mais automatizado. Ele permite agendar o backup de dia ou semana e a duração do backup vai ficar armazenado até ser descartado por falta de espaço. Realizar o backup localmente, em um dispositivo de memória, em um servidor remoto, né? Um servidor de memória pode ser um HD ou USB plugado nele. Servidor remoto ou um servidor em nuvem também, desde que você já tenha ele configurado. Criptografar os arquivos backup, ou seja, quem tem acesso ao backup não consegue ler seus arquivos pessoais, tem que ter a senha. Adicionar e generar pastas para a realização do backup. Esse é o dejadup, tá? Esse é o dejadup. Então, vamos fazer uma atividade com ele. Você pode instalar o dejadup no seu sistema e fazer o que eu estou pedindo aqui. Criar uma pasta chamada backup na pasta pessoal do usuário, incluindo as pastas downloads e backups. Salve o backup na pasta backup e agende para realizar semanalmente e manter os arquivos de backup por pelo menos um ano. Então, você pode passar o vídeo e fazer a atividade. aqui, vamos lá, realizá-lo. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu arquivo, meu sistema. Esse sistema, ele está meio vazio. Eu vou criar aqui alguns documentos. É mais fácil para fazer alguns testes, tá? Criar seus documentos só para a gente ter um documento armazenando, tá bom? Um conteúdo. Ok. Então, o primeiro passo lá é instalar o dejadup. É mais para o necessário comum, mas é um fragmento que podemos usar. Eu não tenho o dejadup aqui instalado, então eu tenho que abrir o meu terminal. Soapte install dejadup. Eu acho que esse aqui é assim que está no pacote. Não. Então, eu vou usar o nome dele, então eu vou usar o search. Opa, op, op, search, dejadup. Deja. Dup só que é assim. Achou. Deja Dup. É com traço. Então aqui é sudo. Deja Dup com traço. Ele vai instalar, vou baixar o aqui para mim. Ele é curtinho, tá? Bom, terminou. Então eu vou chamar ele aqui. Olha, ele está com backup, tá vendo? O dejadup. O dejadup também abre aqui para mim. Backups. Então eu vou configurar aqui como eu pedi. Então vamos relembrar como é que era. Eu pedi. A gente criar uma pasta backup em pasta pessoal do usuário. Realizar o backup de pasta pessoal do usuário, excluindo as pastas da loads e a própria pasta backup, né? Senão vai fazer backup de backup, vai ficar um loop. E salvar o backup do dejadup dentro da pasta backup que a gente criou aqui dentro. A gente vai realizar semanalmente e manter os arquivos por menos um ano. Então vamos aqui na pasta pessoal do usuário. Vou criar aqui backup. Essa é uma péssima prática, tá? Fazer backup no próprio local onde você quer fazer, onde você vai copiar os arquivos. Aqui se eu perder meu HD, eu perco os originais e o meu backup. Mas é só para a gente testar, tá? O correto é ser no servidor a parte, ou um dispositivo ligado USB, alguma coisa que não é ligada no meu sistema, tá? Então eu vou configurar ele aqui. Então a primeira coisa é eu ativar ele, tá? Passes para salvar. Aqui está a pasta pessoal completa. Sim, todos os arquivos passam Thiago, ok? Passes para serem ignoradas. É a pasta que ele não vai salvar. A lixeira, não vai salvar a lixeira, o download. E eu vou botar uma pasta para ele não salvar, que é a própria pasta backup. Ó, também não vai salvar a pasta backup. Local do armazenamento. Aqui eu vou escolher se eu posso usar minha conta Google, NetCloud, um servidor na rede, né? ou uma pasta pessoal, que eu posso escolher a pasta por aqui, que pode ser meu HD, pendrive também, tá? No caso eu vou usar a pasta pessoal, que é essa aqui, backup. É essa pasta aqui que ele vai fazer o backup, vai guardar ali os meus arquivos. E o agendando, backup automático, semanalmente, já está aqui, semanalmente. E guardar para sempre? Não, eu tenho a opção de guardar pelo menos seis meses, pelo menos um ano, ou para sempre. Backups antigos serão debilitados mais cedo se o local de armazenamento estiver com pouco espaço. Ou seja, aqui eu escolho quanto ele vai manter meus arquivos. Eu vou botar pelo menos um ano. Depois ele pode sair apagando eles. Se ficar acabando meu espaço no meu HD, ele vai apagar os mais antigos, tá? Mais antigos, por exemplo, vou botar aqui um ano. Ele vai apagar... Se meu HD encheu, ele apaga o mais antigo. Mesmo que não tenha passado um ano, está no prazo ainda, ele vai apagando. Aqui é que eu ponho para ele, pelo menos, guardar lá, enquanto tiver espaço. Depois ele vai liberando, passando esse tempo. Então, pelo menos um ano. Vai mais na pasta backup. Passa para salvar. E visão geral. Eu venho aqui na visão geral. Eu tenho que fazer o primeiro backup. Então, vou fazer backup agora. Aí, ele vai... Ele tem que instalar um pacote, tá? Você instala esse pacote. Então, com essa ferramenta, você consegue que um usuário comum tenha um ciclo de realização de backup dos seus arquivos e não fique na mão, caso eles se percam. Lembrando que o uso dele é pessoal, tá? Não é um uso empresarial para todos os usuários. Então, aí você tem ferramentas próprias para isso. Então, aqui, o exigir senha é o que eu falei da criptografia. Para restaurar o arquivo, ou para acessar eles, é que o arquivo vai ser criptografado. Vai ser escondido, em segredo, a criptografia. E, para restaurar ele, tem que ter uma senha. Eu posso escolher permitir restaurar a senha, mas qualquer pessoa pode ter acesso ao meu arquivo. Eu só vim aqui restaurar ele. Ou para deixar uma senha. Eu boto uma senha aqui para ele criptar. Eu posso mostrar a senha, né? Ou lembrar a senha nos próximos, para não me impedir mais. Então, lembrar a senha nos próximos e avançar. Agora ele está fazendo a cópia, né? Vai ser bem rápido porque não temos arquivos, tá? Lembrando que ele faz todos os arquivos, inclusive os arquivos ocultos, né? Olha só. Os arquivos ocultos aqui, ó. Tá vendo? Inclusive, ele faz esse backup deles. O backup foi finalizado. Fechando. Pronto. Foi finalizado o backup. Se eu quiser restaurar, é só clicar em restaurar. Onde que o backup foi feito, né? Avançar. Vai abercar as cópias e vai me mostrar a data em que ele foi realizado. Se eu realizar dois pk às mesma data, ele vai mostrar a hora também. A hora, minuto, segundo que foi realizado para saber qual é a mais atual e qual é o mais antigo. Eu posso fechar aqui e ele sempre vai fazer esse backup e vai salvar aqui, ó, na pasta backup. Esse aqui são os arquivos que ele criou para o backup. Ele mesmo reinicia. Eu não sei qual serve cada arquivo, nem qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o mesmo dos arquivos. Ele tem essa informação. Quem tem? O programa. Ele vai reiniciar. Então, aqui vai ficar cheio desses arquivos aqui. Pra gente, vai ser impossível saber. Impossível não. Muito difícil saber o que quer dizer cada um deles, né? Embora que dá para reconhecer que aqui é 2020, aqui é outubro, aqui é 14, né? Mas quem vai reiniciar tudo isso é o software. Eu fico despreocupado com isso. Então, assim, eu consigo fazer o meu backup de forma automática. Então, pegamos aqui a nossa atividade. Esse é o mais simples dele, é o DejaDup. Tem um outro que esse sim a gente pode usar para coisas mais interessantes e ele permite um pouco mais de customização. É o R-Sync. É o Remote Sync. Várias ferramentas de backup utilizam ele como base para realizar o backup dos arquivos. Várias ferramentas de backup utilizam ele. A gente vai usar ele puro para a gente ter uma noção de como ele funciona. Uma ferramenta de cópia dos arquivos local ou remota via terminal. Ele é... Ferramenta via terminal. Permite realizar cópias e sincronismo de arquivos e ou diretórios em um mesmo computador ou em outro computador na rede. Através da conexão SSH. Ele permite realizar backups de diretórios enviados apenas... Enviando apenas sua modificação. Ou seja, quando eu faço um backup, por exemplo, fazer backup no meu HD externo. Vou copiar todos os arquivos da pasta. Aí, semana seguinte, copio tudo de novo. Sempre fazer um backup full. O rsync... O que ele vai fazer? Ele vai copiar os arquivos apenas que foram modificados. Então, ele não vai gerenciar o incremental ou diferencial que a gente vê não, tá? Continua sendo todos os arquivos, mas ele copia apenas que foram modificados. Na sua pasta, você está direcionando. Então, se você botar sempre para assinar o seu HD externo, a primeira vez ele vai copiar todos os arquivos. Não tem como fugir. Na semana seguinte, se executou de novo isso, ele vai pegar e vai copiar apenas os arquivos modificados e vai atualizar no seu HD. Só que ele, por si só, ele não tem a gerência de versões. Como aqui, que a gente viu no vjadup. Ele tem as versões do dia que foram feitos. Se você não controlar isso via shell script ou via alguma programação para isso, ele vai sempre subscrever o backup antigo. Ele vai sempre ficar subscrevendo. Como se você fizesse só o backup daquele dia e o anterior se perdeu. Se você precisa de uma gerência dos backups, aí precisa usar uma programação de shell script ou um programa que use o rsync. Por exemplo, o timeshift. O timeshift, ele é criado para criar um espelho do sistema. E é que eu posso usar, que tipo de backup? R5, VTE, RFS. Aqui tem uma ajuda, né? Ela está falando a ativência entre eles. Então, esse programa utiliza o rsync para isso. E vamos ver o rsync como ouro, tá? Ele diz um algorithm que envia apenas as porções de arquivos que foram modificados, agilizando o processo. Então, se eu tenho um arquivo de 10 MB, ele foi modificado só o final dele. Então, foi para 11 MB. Foi acrescentado algum conteúdo nele. Ele vai mandar apenas esse conteúdo que foi modificado. Então, vai agilizar muito o seu backup. E isso, todos os backups fazem, tá? Hoje em dia, todos fazem. E, como eu falei, vários utilizam o próprio rsync como base por esse sincronismo. E ele faz uma compressão, faz prevenção muito boa. Ou seja, você tem ao menos um processamento de banda, transferindo o servidor, do que copiar e colar. Ou seja, só eu copiar e colar no meu servidor, ele sempre vai copiar o arquivo inteiro. O rsync, ele é mais inteligente. Vem instalado ou tem opção de instalação no repositório do Linux. Então, como é que ele funciona? Rsync, como é rsync, opções, origem, destino. Aqui é o arquivo ou pasta de origem, arquivo ou pasta de destino. Na verdade, pasta de destino, né? As opções. Ele tem uma variedade de opções que vai de acordo com o que você quer, fazendo com rsync, vão ver algumas delas, tá? A origem é o que você quer fazer o backup. Quais arquivos você quer copiar, fazer o backup. E o destino, qual é o diretório ou servidor que você quer armazenar o seu backup. As opções, nós temos a como? O "-a", é o modo de arquivamento. Ele consiste em uma combinação de modos que permite a cópia de arquivos de maneira recursiva. ou seja, pasta, sobrepastas e por aí vai. Preservando os links simbólicos, que são os atalhos, né? Dos seus arquivos. Permissões dos arquivos também, ou seja, permissões são mantidas. Postes dos usuários, grupos e timestamps, que são as informações dos arquivos. Quando for modificado e etc. Desde que seja, no caso de Linux para Linux, né? Ele respeita isso. O tipo de arquivo que eu estou aqui é xt4. Seria bom o meu backup estar em xt4 também, para manter as permissões. "-v", modo verboso, que exime na tela o que está acontecendo. "-h", modo humano, que se a gente converter o conteúdo a ser mostrado de forma legível para humanos. Então, se tem bytes, se é muito grande em bytes, ele converte em gigabyte, megabyte. Fica mais fácil para o modo ver. "-z", modo de compreensão. Ele vai comprimir as informações para ser transmitidas para o backup, agilizando o processo. "-1", modo update. Ele reiza o backup apenas arquivos e pastas que foram modificados, inclusive arquivos novos. Então, se surgiu um arquivo novo ou algum arquivo foi modificado em relação ao antigo, ele vai copiar apenas esses arquivos. É o "-z", se não botar no "-z", ele faz o backup completo. "--progress", é o modo de progresso. Exibe no terminal o progresso do meu programa. São várias opções, mas cada uma delas tem sua função. E o "--delete", é o modo de sincronismo. Ele apaga os arquivos no destino, que não existem mais na origem. Mas existem no destino. Então, vamos lá. Eu tenho um backup de 10 arquivos meu. Eu fiz backup. 10 arquivos. Ok. Semana que vem, eu vou lá e apago no meu computador 3 arquivos dele. Então, ficamos 7. Se eu rodar de novo o backup e tiver habilitado esse "--delete", ele vai ver que eu deletei 3 arquivos no meu computador e vai deletá-los também no backup. Ele vai manter a sincronia. Se eu não fizer isso aqui, ele vai manter o arquivo que ele copiou lá, mesmo que eu tenha deletado no meu computador. Aí isso depende da política que você quer. Você quer manter o arquivo lá, mesmo que eu tenha deletado no meu computador, caso aconteça alguma coisa, ou quer ter exatamente uma cópia do backup do seu computador. Aí, usando o delete, ele vai manter o sincronismo. Ele vai apagar no seu backup, caso você apague no seu computador real. Então, um exemplo aqui de utilização. R-sync, traço A, V, H, Z, U. A ordem não interessa. Quando eu tenho várias opções, eu posso botar elas separadas, cada um com um traço, ou um traço e todas as opções que eu quiser. Todas que eu falei anterior. Arquivamento, mando nervoso, humano, compressão e update, para ir apenas arquivos modificados. Traço, traço progress, para ele mostrar o progresso. Tá? Importante mostrar o progresso. E vem os arquivos da pasta que eu quero copiar. Barra home, barra Thiago, desktop, testes, arquivos, barra. Ou seja, ele vai pegar os arquivos que estão dentro da minha pasta arquivos. E vai copiar para onde? Barra home, barra Thiago, barra backup. Então, essa é a origem. A origem é a pasta arquivos. Com o metacom-a, vai ser as suas pastas, isso e pastas. E o destino vai ser a pasta backup. Tem uma observação aqui. Barra home, barra Thiago, desktop, testes, arquivos, barra. O que isso quer dizer? Essa barra no final. Se tiver essa barra no final, ele vai ter um efeito diferente, de caso ele não tenha a barra no final. Esse tem a barra e esse não tem. Qual é a diferença? Com a barra no final, o R5 vai copiar apenas os arquivos dentro da pasta arquivos. Não copiando a pasta arquivos inteira. Apenas os arquivos que estão dentro dela. Então, eu não vou copiar a pasta arquivos, todo o seu conteúdo. Apenas os arquivos que estão dentro dela. E se eu tirar a barra, eu vou copiar a pasta arquivos com todo o seu conteúdo. É diferente. Se eu fizer, executar esse comando aqui, na minha pasta backup, vai ter todos os arquivos dentro, todos os arquivos que estavam dentro da minha pasta arquivos. Separados. Se eu tivesse aqui 100, na pasta backup, eles iriam ser colocados 100 arquivos lá dentro. Se eu tirar essa barra, ele vai copiar a pasta arquivos toda e todo o seu conteúdo. Ou seja, se eu tirar essa barra daqui, tirei a barra. Dentro da pasta backup vai ter a pasta arquivos lá dentro e dentro dela os seus arquivos. Então, é diferente a forma de executar, ok? Então, por exemplo, aqui, realizando backup, primeira vez, ó. Um exemplo. Botei o comando, né? Eu vou daqui pra cá. Botei o comando. Ele vai ver a lista, ver os que foram modificados. No caso, não existia nenhum arquivo lá, né? Tá vazio. Então, ele vai copiar todos os arquivos. Então, ele pega e copia todos os arquivos. E termina mostrando pra mim que o tempo demorou. O "-v", né? E o progress, que mostra o progresso pra mim. Backup realizado nessa pasta. Se eu vou rodar de novo o comando, ó. Ele não copia nada. Porque não tem arquivos novos e nem foram modificados. Viram? Então, essa é a diferença entre os dois, ó. Ele não vai copiar todos os arquivos. Então, vamos encerrar esse vídeo nesse momento. E até o próximo vídeo, pessoal.